Aplausos Aplausos E parece que se torna a ser porta Aplausos 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 Viu? Viu? Viu se mexendo comigo? Agora vamos nos preparar para fazer um punho. O punho do amor, nós vamos mexer em caldo, tá? Todos vão mexer junto e completam a normação do show. Volta pelo punho do amor. Agora passou o punho do amor. Abaixe aí, professor. Abaixe aí, professor. Cuidado para negociar porque não vai perder a mão dessa, hein? Não vai perder o punho do amor. Ai, ai, ai. Já está com o coelho na vaga. Mas, não, 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 não tem o teu amor. Eu vou ouvir mais que a vida tem embaixo desse mundo, homem. Abaixe, abaixe assim. Abaixe. 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 Depois de outubro, a gente vai fazer o seguinte, passou o passeio e agora vamos nos preparar e vamos nos preparar. Olha que bonita essa menina, gente! Não tem que ir no salão, não tem que ir no sujeito? Agora vamos fazer o cabrinho da roça, a mão da frente do cavaleiro da forma. Vamos deixar a minha frente. Agora vamos ver se essa cabrinha ficou bem ensaiada. Vamos ver se está bem ensaiada. O pessoal está amanhando. Parece que está na parede agora. Deixa eu ver agora aqui, parece que tem um espiro, não é? Não, viu? Nossa, viu? Já passou. Boa! Aventura! E para outra, é a fornosa pessoal. Obrigada por mim, Sra. Sra. Rosa. Vamos ver a na roça nesse momento, beijador. Vamos trabalhar com o beijador aí? Ó, beijador, a jovem, no chão, com o dedão em cima. E voa beijador! É maravilhoso! E agora vamos dar isso pessoal! Pro grande baile! Olha o grande baile! O grande baile! O movimento mais esperado do dia! Agora sim tudo rapaz! Pega essa onda! Não fica com braço aí! O pai não tá todo mundo! Meu Deus! Você vai ficar mais bonito! Agora sim! Vamos cortar tudo isso! Vai chegar no fim hein! Vai chegar no fim! Não vai dar conta não! Tem uma conta aqui! Vai deixar uma conta! É isso aí pessoal! Vamos nos preparar para a perspectiva! Foi bom! Foi rapidinho! Foi прям no fim. Foi quando o senhorala! Aqui vai o fim! Foi public.